Em termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, como realizar audiência com convidados. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência com convidados. Bom dia a todos. A presente reunião destina-se a proceder à entrega dos diplomas referentes a votos de congratulações com a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, a Amig, com os senhores Vitor Penido de Barros, Valdir Silva Salvador de Oliveira, José de Freitas Cordeiro, Celso Cota, e com os prefeitos integrantes da Amig, pela conquista histórica da aprovação da medida provisória 789 de 2017, que aumenta alíquotas de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, CEFEM. Informamos que esta reunião será transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo portal da Assembleia Legislativa, e que a gravação deste debate, dessa audiência pública, estará disponível na íntegra, a partir de segunda-feira, dia 18 de dezembro. O cidadão poderá assistir à transmissão acessando a sessão Agenda no portal da ALMG, clicando no link da reunião. Sob a presidência do deputado João Vitor Xavier, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, autor do requerimento que deu origem a esta audiência, acompanhado do deputado estadual Tiago Cota, convidamos a tomar assento à mesa de abertura os seguintes convidados. deputado federal Fábio Ramalho, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Convidamos também o deputado federal Marcos Pestana. deputado federal Mauro Lopes. deputado federal Jô Moraes. deputado federal Jô Moraes. deputado federal Nilton Cardoso Júnior. Convidamos o senhor Vito Penido de Barros, presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, amigo e prefeito de Nova Lima. convidamos o deputado estadual do Pará, Gesmar Costa. convidamos José de Freitas Cordeiro, prefeito municipal de Congonhas. Valdir Silva Salvador de Oliveira, consultor de Relações Institucionais da Amig. Convidamos Celso Cota Neto, ex-presidente da Amig e ex-prefeito de Mariana. E convidamos também o Darcy Lermen, prefeito de Pará ou Apebas, do Estado do Pará. Podem tomar assento, senhores. Obrigado. Passamos a palavra ao deputado federal Fábio Ramalho, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Por favor. Oi, gente. Eu não vou nominar ninguém, porque aqui acho que todos são homenageados. É uma alegria estar aqui. Dizer que nós temos uma bancada mineira unida quando as questões é de Minas Gerais. e também agradecer à bancada do Pará também, que se uniu nessa questão. Eu vou contar um pouquinho da história disso, como que foi. Marcos Pestano, ali, o nosso relator, que estava sempre ali me cutucando. Aí o presidente viaja, eu assumo a presidência interinamente. Eu estou lá na mesa para ler, tinha que ler as MP. Aí, quando eu estou sentado lá, chega o líder do governo e fala, senhor presidente, o governo não quer que o senhor leia essas MP. Eu falei, fala alto, que eu não estou escutando. Ele saiu, eu virei para ele e falei, se avisa o governo, que ele manda do lado de lá. Aqui, quando eu estiver sentado, quem manda sou eu. E construímos isso junto com toda a bancada. Pestano sempre ali presente, o Mauro, o Nilton Cardoso Jr., a Joa Moraes e os demais deputados que estão ausentes, o domingo está chegando ali, mas afirmando que toda a bancada esteve unida nisso. Já tivemos uma reunião com o presidente Michel Temer na semana passada com os senadores mineiros e também estavam lá alguns deputados do Pará e de Minas também, senadores de outros estados, como Maranhão, Pará, para pedir ao presidente para fazer essa sanção sem nenhum veto. Conversei com o presidente na semana passada, agora, semana passada, quando nós tivemos uma reunião e ficou, eu tornei, pedi ele encarecidamente que fizesse isso. Então, acho que é dessa maneira. Estou tentando falar, ele deve estar saindo do hospital agora, mas até a noite eu vou conversar com ele, que a Pestana me alertou ali que segunda-feira é a sanção ou o veto. Eu posso afirmar a vocês, nós estamos lutando pela sanção. Se houver veto, nós vamos ganhar no voto. Pode ter certeza disso. A gente não perde batalhas que a gente enfrenta juntos. Mas eu espero que o presidente tenha compreensão, ele escuta muito e que ele possa fazer essa sanção que é mais do que justo. Eu me lembro que a gente queria, uma grande parte queria 4%, eu também era favorável, mas a gente tinha feito um acordo com o presidente Rodrigo Maia em 3,5%. E eu dizia para as pessoas, a única coisa que eu tenho na minha vida é palavra, quando eu estou sentado aqui nessa cadeira. E afirmei bem, porque tinha que ser 3,5%, porque o presidente Rodrigo só deixou votar dentro do que eu havia acertado com ele. E ele sabe que, quando eu assumo uma palavra, eu cumpro ela até o final. E dizia para ele, pode achar que eu vou conduzir dessa maneira. E conduzimos de uma maneira que foi vitoriosa para todo mundo. E é dessa maneira que o parlamento é o lugar de a gente conversar e dialogar. É o lugar, sobretudo, de a gente receber todas as reivindicações. É a porta aberta de Brasília que recebe de cada cidadão o seu clamor, as suas ideias e, sobretudo, é a porta aberta que o cidadão brasileiro e o povo brasileiro tem. É o parlamento. Eu posso afirmar a vocês que eu estou no parlamento por vocação, vocação política, vocação que eu criou dentro do meu coração, na minha alma e da maneira que eu queria da vida. E eu sempre digo que tudo na vida a gente tem que ter persistência. Persistir, persistir e lutar. Porque é dessa maneira. Porque eu posso afirmar que, quando eu fui candidato a deputado, a única pessoa que sabia que eu ia ganhar era eu. Eu posso afirmar a vocês isso. Eu tinha certeza desse momento. E, quando eu fui candidato a vice-presidente da Câmara, tive o apoio da maioria da bancada mineira e de muita gente do Brasil afora, eu posso afirmar também que eu acreditei naquela candidatura como uma presença de Minas naquele lugar. Uma presença de Minas que pudesse estar junto ao povo mineiro. Eu brinco de vez em quando com o presidente, eu falei com ele, de vez em quando eu brinco com ele, olha, você juntou aqui esse palácio, juntou um tanto de gente, tentou convencer as pessoas para me derrotar e eu te derrotei. Eu brinco muito isso com ele. Eu falo, eu te derrotei, mas eu não guardo raiva e nem rancor de você. Eu sempre digo para ele que eu continuo sendo amigo dele, mas eu sou um defensor de Minas. E, junto com a bancada, essa semana vocês podem ver que do orçamento Minas deve ser o segundo ou terceiro que mais alocou recursos no orçamento a 381. Vai ter recursos necessários para esse ano. Eu ontem, o Vitor até me falou, eu não fui a Itabirito ontem, porque ontem às 13, às 12 horas, eu estava ajudando a promulgar uma PEC lá no Senado, às 13h30 minutos. Eu estive com o ministro dos transportes para a Tratada 381, porque esse ano ainda precisa de um orçamento de 60 milhões. De lá, nós ligamos para o ministro Diogo e falamos, Diogo, isso é compromisso e ele se comprometeu a fazer isso. Então, para o próximo ano, nós temos recursos da ordem de orçamento de 233 milhões e o governo federal, o governo vai recompor o orçamento no que for necessário. O recurso da 367 também está garantido. 367 já deve estar na praça, deve ser licitado ainda esse ano para que pegue aquela parte ali de salto da divisa até Jacinto. E vamos agora, estamos trabalhando já um recurso que não precisa, ele pode ser remanejado dentro do orçamento para o anel rodoviário de Belo Horizonte. Esse anel rodoviário hoje, ele custará em média 200 milhões para tirar os encarregados. A obra toda é 3 bi. Como a gente não pode fazer a obra toda, vai fazendo o que dá. E eu posso afirmar que toda a bancada é unida quando as questões é de Minas. Lá não tem coloração partidária, não. O governador nos procura, nós vamos estar em Brasília na terça-feira toda a bancada para tentar votar a secutilização da dívida para que o Estado possa ter dinheiro para pagar os seus funcionários. Eu sei que as dificuldades são grandes, eu vejo que os prefeitos têm dificuldades grandes também. Eu penso que essa nova SEFEM vai dar recursos para melhorar a qualidade de vida das cidades que é necessário. Eu sempre, quando eu passo lá em Itabira, eu vejo que Itabira a cada dia o buraco de lá aumenta e ficou muito pouco. se teve um dos deputados que nenhuma empresa procurou foi eu, porque quando eu tenho uma opinião ninguém muda a minha cabeça. Eu posso afirmar, a minha opinião é a defesa do meu Estado, é a defesa do povo mineiro e é dessa maneira que eu vou continuar naquela casa. Se o povo mineiro quiser me eleger de novo, vão me eleger e vão me eleger para dar continuidade ao trabalho que eu iniciei e tenho certeza um trabalho que tem todo o apoio de toda a bancada. A bancada de Minas realmente é uma bancada unida por Minas Gerais. Eu quero parabenizar todos, eu vi aqui que chegou o Leonardo Quintão, o Domingos Sábio chegou depois, eu quero parabenizar e pediria a vocês aos prefeitos e tudo. Eu vou pedir uma salva de palmas para a bancada de Minas Gerais. Agradeço ao deputado João Vítor Xavier e ao deputado Tiago, ao prefeito Vítor e ao prefeito Baroa Pebas por estarmos aqui hoje com todos os prefeitos aqui da Amig e dizer a vocês que o meu jeito é aquele, de vez em quando, se vocês não sabem, eu tenho pressão ali de todo lado, mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu vim da roça, eu continuo o cara da roça mesmo. Eu continuo da roça, sou da roça, não tenho vergonha de falar de onde que vim, eu vim de uma família humilde e eu tenho honra de ter vindo dessa família. Honra grande. Eu construí a minha vida pautada e muita coisa que meus pais me ensinaram. E uma das coisas que eles me ensinaram foi a honestidade e, sobretudo, a persistência. Então, eu aprendi isso do Beste e posso afirmar a vocês, vou continuar lutando e essa bancada, vocês podem ter certeza, é uma bancada de Minas. E a bancada do Pará, o deputado estadual, leve o nosso abraço a toda a bancada paraense, que também é sempre unida lá quando as questões do Pará também são discutidas. eu agradeço a todos, desejo a todos um bom dia e que possamos, segunda-feira, celebrar uma nova Cefém. do Pará. Obrigado. 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 É um roceiro, não é? Passamos a palavra agora ao senhor Vitor Penido de Barros, prefeito de Nova Lima e presidente da Amiga, para sua saudação inicial. Bom dia a todos, a todas. Caro amigo João Vitor Xavier, que preside essa comissão, é o deputado de Mariana, o Tito, né? Tiago Tito, Tiago Tito é de Nova Lima, né? Tiago Cota, desculpa. Meus amigos deputados que estão aqui, deputado federal, Newton Júnior, Leonardo Quintão, Domingos Sávio, Mauro Lopes, a nossa grande liderança que nós temos em Minas Gerais, que é vice-presidente da Câmara, Fabinho, Fabinho, liderança, Fabinho Avelar, Fabinho Avelar, não, Fabinho, liderança, não é isso? O nosso grande, o relator desse projeto, dessa medida, que sem dúvida nenhuma foi praticamente, o seu posicionamento foi muito importante, não é isso? Que é o nosso querido Marcos Pestana, Jô Moraes, Celso Cota, Zé Linn, prefeito, não é isso? Os demais prefeitos que aqui se encontram, e meus amigos, né? Vamos dizer assim, vereadores e imprensa também. É uma vitória sem dúvida nenhuma, e a gente tem que agradecer demais um trabalho que foi feito, que foi iniciado há muitos anos na nossa associação, e tendo apoio de parlamentares, não é isso? Mas a gente tem que relatar aqui e ressalvar que se não fosse a atuação da nossa bancada federal, aproveitando essa liderança que é o Fabinho, como vice-presidente da Câmara, eu tenho certeza que nós estaríamos aqui hoje comemorando essa grande vitória, não é isso? Claro que nós tivemos aqui todos esses deputados que estiveram também apoiando, sem dúvida nenhuma. E, principalmente, o Marcos Pestana, que foi muito firme, foi muito transparente, mesmo sendo, a gente sabe, que as pressões que acontecem, que é normal, os lobbies de empresas que, às vezes, vão ter que pagar algo mais, mas, sem dúvida nenhuma, esses dois deputados, acho que o Fabinho, nessa ligação que ele tem, muito íntima com o presidente da República, e, lá atrás, ele chegou a exigir que uma das coisas que ele não abria a mão seria colocar em votação, ou até mesmo decidiu essa Cefem, que tanto favorece os municípios mineradores. Então, nós temos que agradecer demais ao Fabinho, ao Marcos Pestana, a toda a bancada de Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, praticamente todos, com algumas poucas exceções, mas todos estiveram juntos nisso aí. Eu falo que a nossa presença aqui hoje, eu, como presidente, eu represento aqui os municípios mineradores. Então, essa homenagem que é prestada aqui, não é o Vitor, e sim a todos os prefeitos das cidades mineradoras, que todos estivemos juntos, de mãos dadas, e cada um fazendo o seu papel, pedindo aquele apoio para os seus parlamentares, e que o resultado venha a acontecer justamente essa vitória. que vai ser a salvação de todos os nossos municípios. Porque quando se fala em dobrar uma receita, embora essa receita é uma receita específica, ela não pode ser gasta com o pessoal, ela tem que ser gasta em investimentos, em pensar no futuro, para que esses municípios, ao extinguir a extração do minério, eles estejam preparados para poder realmente ter uma receita que possa cobrir, sem dúvida nenhuma, essa queda da arrecadação. Não é isso? Então, fica aqui o meu agradecimento. E também, não posso deixar de agradecer aqui a nossa associação na pessoa, os nossos funcionários, na Istael, que foi também outra batalhadora, como os outros funcionários, que defenderam, que estiveram presentes, dando suporte, dando apoio, e acho que é muito importante. Então, meu, muito obrigado, todos os deputados, eu tenho certeza que, absoluta, não é hora de falar isso, está muito distante, mas que é obrigação dos prefeitos e lideranças dos municípios reconhecer, nesse momento, nas próximas eleições, não é isso? Mantendo a boa parte dos parlamentares, aqueles que tomaram frente, que eles estiveram com a gente. Então, é isso aí, meu, muito obrigado, não é isso? E que Deus continue iluminando esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Registramos também a presença dos excelentíssimos deputados federais Domingo Sávio e Leonardo Quintão, que já se encontram à mesa de honra. Passamos a palavra agora para o deputado João Vítor Xavier, presidente da Comissão de Minas e Energia e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ao todo o requerimento que dê origem a essa reunião, para suas considerações iniciais. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu vou ser breve, até porque a Assembleia é apenas anfitriã no evento. O evento é da Amig, que nos orgulha tanto. É uma vitória de todos nós mineiros, é uma vitória de todo o povo do nosso Estado. Eu quero, aqui em nome da nossa Assembleia Legislativa, do nosso presidente, deputado Adal Clever Lopes, cumprimentar a nossa bancada federal, que exerceu um papel brilhante nesse processo, na pessoa do nosso vice-presidente Fábio Ramalho, do relator do processo, meu companheiro de partido, deputado Marcos Pestana, de todos os deputados federais aqui presentes, na pessoa do nosso decano, deputado Mauro Lopes, cumprimentar toda a nossa bancada federal, que exerceu um papel fundamental para que Minas Gerais obtivesse uma vitória tão importante para mexer com a vida das pessoas, para mudar o dia a dia dos mais simples e melhorar um pouco a vida tão sofrida dos nossos prefeitos. Vejo aqui inúmeros prefeitos dos municípios mineradores e que são os grandes responsáveis pela vida, pelo cotidiano, do cidadão nessas cidades. E essa luta, meu caro Juninho, é uma luta que não vem de hoje. Uma luta que vem de duas décadas, empreendida pela Amig, que começou no governo do ex-presidente Fernando Collor, passou por Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, para chegar nessa conquista dentro do governo do presidente Michel Temer. E, dentro disso, muitas pessoas deram a contribuição para que essa vitória fosse concretizada para o povo de Minas Gerais. Ninguém aqui é contra a mineração, nós temos a mineração no nosso gentílico, nós somos conhecidos como mineiros, temos essa profissão na nossa história, na nossa vida, no nosso dia a dia, e temos orgulho do nosso ofício, de mineradores que somos. Mas merecemos que a mineração seja melhor recompensada para a nossa gente, para o nosso povo e, principalmente, para as nossas cidades. Hoje, todos nós sabemos o quanto é difícil uma cidade ser gerida, como é sofrido para um prefeito, como está aqui o Alex, como está aqui o Zé Fernando, como estão aqui os nossos companheiros do Pará, segurar as contas de uma prefeitura todo dia. E, na hora que estoura a falta de médico, é mandar de segurança contra o prefeito, na hora que cai o telhado de uma escola, é pedido de prisão para o secretário de educação, e os prefeitos enfrentam isso com muita valentia e a nova alíquota da SEFEM, ela será importantíssima para a mudança da realidade do nosso Estado, serão quase 800 milhões de reais por ano. Eu disse ao deputado Marcos Pestana, na noite que foi votado o projeto, ao deputado Fábio Ramalho, pelo telefone, que tenho certeza que todos os membros da nossa bancada já fizeram muitas coisas importantes por Minas Gerais, mas nunca se juntarmos tudo o que a bancada mineira fez por Minas Gerais nos últimos anos, nada se compara ao que foi feito na aprovação da nossa SEFEM. E essa reunião aqui, meu caro Juninho, você que, para mim, com o Zelinho, com o Celso Cota, com o Vitor, ex-presidente da Amiga, que simbolizam muito bem essa luta, é uma congratulação da Assembleia de Minas com vocês, prefeitos, com a nossa bancada federal, e um pedido de ajuda para o passo final, para que a bancada continue unida, permaneça firme, para que nós tenhamos a sanção integral do presidente Michel Temer a esse projeto tão importante para Minas Gerais. Eu cumprimento a todos, agradeço os nossos colegas que vieram do Pará para nos prestigiar, o Darcy, prefeito de Paraupebas, cumprimento também o meu colega deputado estadual pelo Estado do Pará, que aqui representa essa Assembleia Legislativa, todos os prefeitos, assessores, deputados presentes, o deputado Tiago Cota, que conosco representa aqui a Comissão de Minas e Energia e de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, e vamos para o mais importante, que é essa celebração, são as homenagens, o ato simbólico para registrar na história esse momento tão importante. eu queria convidar o prefeito Vitor Penido, a direção da Amiga, e os deputados aqui presentes, para que pudéssemos fazer o encerramento da placa em celebração a esse grande marco, a essa grande vitória da história de Minas Gerais. Tenho certeza, estamos mudando, com a união de todos, a história do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos e parabéns a todos os envolvidos. Obrigado. Neste momento, será descerrada a placa comemorativa. Para tanto, convidamos as autoridades para se posicionar no local indicado. Obrigado. 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 A placa que acaba de ser errada contém os seguintes dizeres. A Amiga comemora mais uma conquista histórica para os municípios mineradores de Minas Gerais. Aprovação da medida provisória 789 de 2017, que altera a legislação da SEFEM, Compensação Financeira pela Exploração de Minerais. Destacaram-se como personalidades fundamentais nesta ação Vitor Penido de Barros, presidente da Amiga, e Valdir Silva Salvador de Oliveira, fundador e consultor de Relações Institucionais de Entidade, que se mobilizaram diante dessa causa e conduziram com honradez e transparência as estratégias para a tramitação da MP 789. de 2017, de forma que pudesse atender os anseios das cidades mineradoras às quais a Amiga representa. A Amiga e seus filiados agradecem a atitude digna de reconhecimento. Compõem a diretoria da Amiga, a Amiga do Bienio 2017 a 2019, o prefeito de Nova Lima como presidente, Vitor Penido de Barros, prefeito de Itabira como vice-presidente, Ronaldo Laje Magalhães, prefeito de Conceição do Mato Dento como diretor de Meio Ambiente, José Fernando Aparecido de Oliveira, o prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo como diretor administrativo, Antônio Carlos Noronha Bicalho, prefeito de Itabirito como diretor financeiro, Alexandre Silva Salvador de Oliveira, prefeito de Itaúna como conselheiro fiscal, Neider Moreira de Faria, prefeito de Pains como conselheiro fiscal, Marco Aurélio Rabelo Gomes. Os municípios filiados à Amiga são Andradas, do prefeito Rodrigo Aparecido Lopes, Arcos de Denilson Francisco Teixeira, Barão de Cocás, do prefeito Décio Geraldo dos Santos, Belo Vale, José Lapa dos Santos, Brumadinho, prefeito Alzimar de Melo Barcelos, Caeté, Lucas Coelho Ferreira, Congonhas, José de Freitas Cordeiro, Itatiaio Sul, Matarazzo José da Silva, Luminárias, Hudson Salvador Vitela, Mariana Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior, Onça do Pitangui, Geraldo Magela Barbosa, Paracatu Olavo Remídio Conde e Santa Bárbara Leres Felisberto Braga. Agradecimentos aos ex-presidentes da Amiga e aos ex-diretores e aos municípios filiados que contribuíram para essa conquista. Agradecimentos à bancada dos deputados federais de Minas Gerais e senadores mineiros da Legislatura 2015-2019, Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2017. Neste momento, iniciaremos as entregas das placas e diplomas de congratulações aos homenageados pela aprovação da medida provisória 789-2017, que aumenta a líquidas de compensação financeira pela exploração de recursos minerais, SEFEM. Para fazer a entrega, convidamos o presidente da Comissão de Minas e Energia, deputado estadual João Vítio Xavier, a se posicionar no local indicado e acompanhado do deputado estadual Tiago Cota. Para darmos início, convidamos para receber a placa alusiva em nome da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, o senhor Vitor Penido de Barros, o presidente. convidamos também o deputado federal Fábio Ramalho, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, para acompanhar na entrega das homenagens. Aproveitando a presença do senhor Vitor Penido de Barros, convidamos também para receber a placa alusiva ao senhor prefeito de Nova Lima, presidente da Amic. Obrigado. convidamos agora para receber a placa alusiva o senhor Celso Cota Neto, ex-prefeito municipal de Mariana e ex-presidente da Amic. Obrigado. 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 Convidamos o senhor Vitor Penido para poder fazer a entrega de uma placa da Amig ao deputado federal Fábio Ramalho. Esse menino saiu da roça e chegou longe. Na ocasião, o deputado Fábio Ramalho recebe a placa de moção de agradecimento da Amig, Associação Mineira dos Municípios de Minas Gerais, presta homenagem pela marcante atuação da presidência da sessão que aprovou a MP 789 de 2017 no Congresso Nacional. Conquista histórica em benefício das cidades e estados mineradores, em especial as de Minas Gerais. O nosso agradecimento pelo empenho nessa jornada de luta em defesa dos municípios mineradores e também pelo povo brasileiro. Receba a nossa profunda gratidão e admiração pela dedicação às causas das cidades mineradoras. Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2017. Voltamos à entrega das placas da Comissão de Minas e Energia da Assembleia. Convidamos para receber a placa José de Freitas Cordeiro, prefeito municipal de Congonhas. Obrigado. 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 Convidamos para receber, paco alusivo, o senhor Valdir Silva Salvador de Oliveira, consultor de Relações Institucionais da Amig. Obrigado. 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 Continuando a entrega da homenagem da Comissão de Minas e Energia, entregaremos agora os diplomas. Convidamos, então, o senhor Ronaldo Laje Magalhães, prefeito municipal de Itabiri, vice-presidente da Amig. Convidamos para receber o seu diploma o senhor José Fernando Aparecido de Oliveira, prefeito municipal de Conceição do Mato Dentro. Convidamos para receber o seu diploma o senhor Antônio Carlos Noronha Bicalho, prefeito municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo. Convidamos agora para receber o seu diploma o senhor Alexander Silva Salvador de Oliveira, prefeito municipal de Itabirito. Convidamos para receber o seu diploma o senhor Marco Aurélio Rabelo Gomes, prefeito municipal de Paim. Convidamos para receber o seu diploma o senhor Léris Felizberto Braga, prefeito municipal de Santa Bárbara. Aplausos Nesse momento, peço a gentileza ao senhor Vitor Penido de Barros, a se posicionar novamente para poder continuar a entrega da Amig aos homenageados. O senhor Vitor Penido de Barros, presidente da Amig, prefeito municipal de Nova Lima, entrega nesse momento a placa alusiva ao deputado estadual João Vitor Xavier. João Vitor, que dê a placa? É uma honra e satisfação, não é, João? Já amigos e companheiros de muitos anos, não é? E você com esse trabalho aqui, justamente com o Tiago, em favor de Minas Gerais, em apoio não somente à Amig, mas à Associação dos Municípios Mineradores. Não é isso? Obrigado. Convidamos também o deputado federal Marcos Pestana para receber das mãos do senhor Vitor Penido, também placa alusiva. Obrigado. Eu gostaria de chamar aqui o Valdir Salvador, que, sem dúvida nenhuma, é o grande responsável pela articulação desse trabalho de muitos e muitos anos aqui. Então, o meu amigo Valdir Salvador, você merece todo o respeito e o carinho de todos os prefeitos, não só de Minas Gerais, mas também dos outros estados mineradores, não é isso? Obrigado. 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 Convidamos agora, em nome da bancada mineira na Câmara dos Deputados Federais, para receber placa alusiva, o senhor deputado federal Mauro Lopes. O senhor deputado federal Mauro Lopes. Convidamos também para receber a placa Darcy Lermen, prefeito de Parau Pebas, do Estado do Pará. O senhor deputado federal Mauro Lopes. O senhor deputado federal Mauro Lopes. O senhor deputado federal Mauro Lopes. Obrigado. Aplausos. 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 Convidamos o deputado federal Mauro Lopes. Esse diploma contém os seguintes dizeres. Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais. Moção de agradecimento. A Amig e seus associados agradecem aos deputados federais. Recebam nosso reconhecimento e gratidão pelo posicionamento favorável à aprovação da medida provisória 789 de 2017. Histórica conquista em defesa da compensação financeira justa para os municípios mineradores de Minas Gerais e do país. Assinado por Vitor Penido de Barros, o presidente da Amig. Assinado por Vitor Penido de Barros. Neste momento, voltamos a palavra ao presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado João Vitor Xavier, que conduzirá os trabalhos a partir de agora. Nós caminhamos já para o encerramento. Queria agradecer a todos os prefeitos presentes, nossos deputados federais, a nossa bancada federal, cumprimentar pela belíssima votação, pela luta. E eu queria, antes do encerramento, nós ainda temos algumas considerações importantes. Queria passar a palavra ao nosso Valdir Salvador, o Juninho, para que fale em nome de todos os ex-presidentes da Amig, que foram aqui homenageados, e também a equipe técnica da Amig, que foi tão importante. Se me permite dar um breve spoiler, viu, Juninho? Quero deixar aqui o nosso abraço, o nosso reconhecimento à Stael como grande articuladora. Se você for o articulador da votação, a Stael foi a grande articuladora dessa homenagem. Então, fica aqui, na pessoa dela, a minha homenagem a todos os servidores, todos os colaboradores da Amig, e o meu abraço a você, que simboliza muito essa luta, ao lado do Vitor, do Zelinho, do Celso, como o ex-presidente dessa casa tão importante que é a Amig. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a Assembleia Legislativa na pessoa do presidente da Comissão de Minas Energia, João Vitor Xavier e Tiago Cota, que estão aqui representando, também a Assembleia Legislativa. Queria cumprimentar a todos os deputados federais na pessoa do meu amigo pessoal, que eu tenho orgulho de dizer, meu deputado Marcos Pestana. Cumprimentar a todos os prefeitos na pessoa do Vitor, aos ex-prefeitos na pessoa de Zelinho e Celso, ao meu caríssimo amigo prefeito do Pará, que foi fundamental, não só nessa conquista, mas ao longo da caminhada dos últimos 12 anos, quando eu tive o prazer de ser presidente da Associação Brasileira de Municípios e Mineradores. O Darcy era o vice-presidente e o sujeito dotado de uma coragem diferenciada. Ele tem uma mistura de sangue gaúcho com paraense e essa mistura deu a ele uma explosão, uma capacidade de reação e de ação absurda. Ele foi fundamental nos nossos trabalhos. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, os representantes da Amig, os funcionários, os consultores, os convidados que aqui estão. Me pediram para que eu falasse em nome da Amig para fazer um agradecimento a todos nessa causa que foi muito diferente para a Amig. É muito difícil a gente conseguir unir numa causa todas as correntes políticas, todos os interesses políticos, todas as visões, nesse caso, visões municipalistas, econômicas, visões da iniciativa privada, que também são representadas através de alguns deputados. E eu não me lembro, desde quando nós fundamos a Amig, em 1990, eu, Vitor, mais alguns que estão aqui, de uma causa que tivesse uma capacidade de convergência tão grande. Foi a maior que nós tivemos nesse tempo. Claro que por muitos fatores. Primeiro, a mineração brasileira realmente evoluiu significativamente nas duas últimas décadas. Cresceu. O que a Vale hoje produz sozinha é mais que o dobro de que todo o país produzia, há 15 anos atrás, uma única mineradora. O minério brasileiro ganhou qualidade, mercado, ganhou o mundo, melhorou muito em logística. Hoje nós somos capazes de competir com outros países produtores, como a Austrália, por causa da nossa capacidade de logística. Quem não conhece os grandes navios da Vale, com capacidade para milhares de toneladas que atravessam o mundo, para levar de Minas Gerais e do Pará o melhor minério do Brasil para ser consumido do outro lado do mundo. Mas é preciso, para a gente dar a grandeza desse agradecimento que nós queremos fazer a todos que contribuíram, dizer um pouquinho do que aconteceu com a Amiga e a SEFEM. A Amiga foi fundada exatamente para que a SEFEM fosse regulamentada. O Vitor nos liderou, como sempre faz, com uma liderança altruísta, cívica, inteligente, ousada, bem relacionada, e nós conseguimos fazer com que o presidente Collor fizesse o decreto 01 de 91, que transformou o antigo I1 em compensação financeira de exploração minerais. O Vitor também nos liderou quando, aqui na Assembleia Legislativa, que os municípios mineradores tinham um percentual do ICMS diferenciado para as cidades mineradoras, exatamente pela contribuição econômica que nós damos ao Estado. Eu queria aproveitar esse momento de dizer da contribuição econômica para dizer o seguinte, alguns prefeitos nos questionaram por que uma defesa tão firme a respeito do alinhamento da melhora do SEFEM, em especial de minério de ferro. Não sei se vocês viram um clipe da semana passada que mostra que houve uma queda na arrecadação do SEFEM desse ano, especialmente porque nós não recebemos parte da dívida que a Vale pagou ano passado, desse ano não teve. Mas teve um aspecto que vale realçar aqui, por que nós tanto defendemos o alinhamento da alíquota de minério de ferro. De toda a SEFEM recebida no Estado de Minas Gerais, de janeiro a novembro desse ano, a atividade minério de ferro contribuiu com 83,7% de toda a SEFEM arrecadada no Estado. Sobraram 16,3% para todas as outras comodidades minerais. Vocês imaginam o peso que a cidade de minério de ferro tem na economia do Estado de Minas Gerais. Por isso mesmo é que nós trabalhamos tanto e a Amig observou ao longo do tempo, eu vou aproveitar para fazer aqui um agradecimento especial à Assembleia, sem nenhum demérito a outros deputados, muito pelo contrário. Pela primeira vez, a Amig, com prazer, com muito prazer, se curva em agradecimento à bancada federal de forma unânime e da bancada estadual de forma unânime. Pela primeira vez nós vimos isso como nós nunca tínhamos visto. Mas o João Vitor teve um papel fundamental. O João foi, é o presidente da Comissão de Minas e Energia e, na minha opinião, foram as audiências públicas ocorridas nessa casa a maior ferramenta de convencimento que nós tivemos, que era a hora de dar uma mudança na SEFEM. O João nos ajudou na imprensa, o João mobilizou rádio, mas aqui na Assembleia o trabalho foi de convencimento. Então, nós conseguimos mostrar aqui que a SEFEM deteriorou ao longo do tempo. A SEFEM não cumpre mais o papel com que ela foi idealizada pelo Vitor, pelo Collor, por inúmeros prefeitos lá em 1991. O que nós recebemos de SEFEM não é o bastante. nem mais para manter a excepcional qualidade de vida que achavam que as cidades mineradoras iam ter ao longo dos anos por causa da sua riqueza mineral e, principalmente, não é capaz de fazer o movimento de diversificação da economia para que a gente não tenha na nossa porta a assombração, o medo da exaustão mineral, que, infelizmente, uma hora ocorrerá. Tem gente que acha que isso é papo de prefeito e de cidade mineradora. Quem conhece Nova Era sabe que lá funcionou, por exemplo, a mina de Pissarrão por mais de duas décadas e que, na década de 1990, exauriu. E, se a Vale não tivesse o Eliezer Batista, presidente da Vale, daquela cidade, talvez a Nova Era Silicon, onde eu trabalhei na década de 1990, não existisse. Mas qual de nós tem o privilégio de ter, de vez em quando, um presidente da maior empresa mineradora do Brasil para querer substituir uma cava exaurida para uma indústria de metalurgia e siderurgia? Isso é real. Eu vou falar aqui da cidade que mais contribuiu para o Brasil com a atividade de mineração. Não é Itabirito, não é Nova Lima, não é Parauapé, chama-se Itabira, que tem quase 80 anos, ou mais de 80 anos de exploração mineral, que foi o berço da mineração. Em Itabira, passaram todas as experiências técnicas de barragem, de escavação, de descomissionamento de mina. Itabira começa a enxergar mineração agora com o outro lado do binóculo. Itabira começa a enxergar mineração daqui a 12 ou 15 anos como uma possível e real exaustão da atividade mineral da cidade que mais contribuiu com a mineração, no Brasil e no mundo. Quando a gente pedia e pede, fala que a alíquota tinha que ser mudada, não é choro de cidade mineradora, não. É experiência de quem vive nessas cidades e sabe que exaustão bate na porta. Eu sempre digo que Parauapebas e Canaã dos Carajás são cidades privilegiadas, não só pela qualidade do minério, pelo tanto que são melhor posicionados geograficamente do que a gente, mas é porque eles já assistiram em Minas Gerais a assombração da exaustão em Itabira, em Nova Era, em Raposa e não deixarão, com certeza, isso acontecer no Pará. Então, foi realmente uma conquista, é uma conquista excepcional. Talvez os deputados federais não tenham o tamanho da dimensão do ato de civismo que vocês tiveram em função da mudança da CEFEM e do privilégio que foi para Minas e para o Brasil ver um trabalho tão sério como esse. Queria fazer um agradecimento ao Senado também, que aprovou em tempo recorde, tempo recorde a medida provisória, ratificando o texto original da Câmara, o texto que saiu da Câmara, foi fundamental. O ex-governador Aécio Neves foi o relator. Aprovou, com a ajuda da bancada do Pará e dos outros bancados, dos outros estados, de forma relâmpago, ética, séria e relâmpago. Queria agradecer publicamente, e eu falei que nós iríamos pedir publicamente, mas esse é o momento de iniciar um reconhecimento público da gente, porque nós vamos terminá-lo ou continuá-lo na eleição de ano que vem. Se Deus quiser, os municípios mineradores não serão ingratos a quem nos abriu a porta e fez uma transformação, ou uma possível transformação na economia dos estados, dos nossos municípios. Nós não vamos negar aos deputados, que foram nossos parceiros, o maior, o melhor momento de demonstrar a nossa gratidão, que é no período eleitoral do ano que vem. Não tenham dúvida disso. Mas eu faço questão de citar aqui alguns exemplos do quanto os deputados federais foram. Se não me engano, na reunião anterior, a aprovação da 789, o Fabinho, que estava substituindo o presidente Maia numa viagem que ele fez ao exterior, fez uma defesa corajosa a respeito da expansão da área da Sudene nos municípios de Minas Gerais. Naquela noite, o deputado Zé Carlos Aleluia, que foi o maior adversário do reajuste da alíquota da SEFEM em toda a Câmara Federal, inclusive com argumentos que não são comuns à inteligência do Aleluia, porque é um sujeito inteligente. Mas ele foi até agressivo conosco por algumas vezes. E o Fabinho demonstrou, naquela reunião anterior, o que viria no dia da 789. Quando o Fabinho reagiu publicamente ao deputado Aleluia, disse a ele, eu estou no comando da Câmara, não vou abdicar da minha autoridade e vou fazer com que os municípios mineiros, que vão se integrar à Sudene, tenham condição de fazer isso a partir de hoje. Nós somos municípios e estados com irmãos, só não tem razão para isso. E não vou esquecer da última palavra do Fabinho, já um pouco exaltar. Me respeite, deputado Aleluia. Naquela noite, eu falei, eu tenho certeza que ele não vai vacilar no dia da 789. Se ele foi tão íntegro, tão ético e tão corajoso para fazer com que os municípios mineiros novos agregassem à Sudene, ele não vai trair os municípios mineradores. E assim fez o Fabinho. Esperou a viagem do Maia. São essas estratégias, como a gente conta quando a gente ganha uma eleição no interior, aquela noite, aquele fulano de tal conseguiu fazer aquilo que me salvou numa eleição. Assim mesmo, aquela noite, o Fabinho colocou a sua coragem à prova, leu a medida 789, de certa forma, trancou a pauta e os deputados mineiros ombraram com o Fabinho, com os deputados do Pará e outros e tivemos uma vitória espetacular. Gostaria de fazer aqui também um agradecimento público, correto, coerente, ao nosso querido, respeitado, ético, qualificado, inteligente, deputado federal, Marcos Pestana, relator da 789, que soube, desde o primeiro momento, se mostrar como um mineiro raro. Eu não esqueço daquele dia, aqui na Assembleia Legislativa, quando o Ibram, representado, e o Sindiexta, naquela mesa daquele outro auditório, João Vitor, pediu ao Marcos que verificasse não só a CEFEM, mas toda a carga tributária que incide não só sobre a mineração, que é uma hipocrisia falar que é sobre a mineração apenas, sobre os produtos brasileiros. E o Marcos disse a eles, quando for o momento da discussão de uma reforma tributária, estarei presente. Hoje eu estou discutindo CEFEM, uma compensação pela exploração que fazem no nosso subsolo, e que não tem nada a ver com carga tributária. Marcos, pela sua ética, pela sua decência, pelo seu caráter, pela sua qualificação, receba da Amigo dos Municípios Mineiradores o nosso curvamento de agradecimento, o nosso reconhecimento e a nossa salva de palmas pela sua capacidade de fazer um trabalho tão bem feito na 789. Gostaria de realçar aqui também o trabalho dos prefeitos, líderes da Amigo, vice-prefeitos, vereadores, e de uma militância inédita que nós tivemos dessa vez. Procuradores, assessores de imprensa, câmara de vereadores, que subiram e desceram conosco inúmeras vezes à Brasília para fazer coro coerente. Essa conquista, que é absolutamente coletiva, não foi uma conquista, uma passada de perna em mineração. Eu quero aproveitar de novo da audiência da Assembleia Legislativa, através do seu canal de televisão, para dizer se é que nós precisamos de dar algum recado, que nós não precisamos de dar recado nenhum, porque nós temos relação direta com a empresa de mineração. Nós não somos adversários da empresa privada de mineração, nunca fomos. É um engano absurdo pensar em isso, nunca fomos. Primeiro nós dependemos dessa exploração para que a nossa cidade tenha sobrevida econômica. Depois, basta olhar para trás e verificar que, por época da implantação dos empreendimentos de mineração, na nossa cidade são exatamente as prefeituras que fazem a primeira declaração de conformidade, autorizando que a empresa entre para fazer a exploração mineral. Depois somos nós, dirigentes municipais, que expomos publicamente a favor dos licenciamentos ambientais. Depois temos um diálogo permanente com as empresas de mineração. Então, senhores mineradores, vou dizer mais uma vez, por favor, mudem o discurso de que nos municípios estão os adversários da atividade privada de mineração. Lá estão os grandes aliados da atividade privada de mineração. É hora de a gente enxergar, com essa mudança que aconteceu agora, que nós podemos ter inúmeras conquistas. Eu até lamento muito, porque na audiência que nós tivemos aqui, o Marcos Pestana falou assim, como bons mineiros, eu gostaria que nós encontrássemos um discurso único, e quem sabe empresas de mineração e cidades de atividade de mineração vão conseguir trabalhar junto pelo mesmo discurso. Infelizmente, não aconteceu. Nós adoraríamos. Nós achamos que o discurso ia ser muito mais rápido. A medida provisória da agência, da que muda o código de mineração, poderia ter tido ainda mais facilidade de aprovação se empresas mineradoras e cidades mineradoras tivessem trabalhado da mesma forma, convergendo para o sucesso da atividade, que nós somos só um ente dela. A empresa mineradora não significa atividade e nem nós sozinhos significamos. Então, foi uma grande conquista e eu agora gostaria de repetir aqui, de uma maneira mais lúcida e menos emocionada do que foi ontem na minha terra natal, que eu tenho certeza que os senhores deputados federais, os senhores senadores, os senhores deputados estaduais, querem que os prefeitos agora honrem essa conquista, que as cidades honrem essa conquista, que esse excedente, essa melhoria que está sendo feita com a alíquota do verdadeiro royalty da mineração brasileira seja devidamente aplicada nas cidades mineradoras, que ela, de fato, financie a diversificação econômica das cidades mineradoras, que ela, de fato, nos ajude a diminuir a dependência do segmento de mineração, que ainda é absurda na maioria das nossas cidades, que ela promova a infraestrutura dos municípios, é claro que não vai se conseguir fazer isso de uma vez. A SEFEM, que agora melhora, vai recuperar um déficit de capacidade de investimentos da prefeitura, mas, ao longo dos anos, eu tenho certeza que ela vai ter a capacidade de nos prover para um futuro muito melhor. Enfim, senhoras e senhores, em nome da Amig, dos prefeitos, dos consultores, de todos que acreditam na causa, e eu vou dizer aqui, para encerrar o seguinte, a todos que aqui estão, e não me escutem, não me leiam e nem me interpretem mal. Houve um simbolismo enorme nessa conquista, muito maior do que o de 2% do faturamento líquido para 3,5% do bruto, houve um alerta para nós todos, para o segmento privado de mineração, de que nós não temos mais nenhum complexo de inferioridade para discutir de igual para igual com quem explora os nossos municípios. Nós conseguimos vencer o invencível lobby da mineração, que mandou no nosso segmento por mais de 30 anos, e que não é justo mandar. Como não é justo que os municípios mandem, nós temos que falar no mesmo nível, com a mesma capacidade de influência, com a mesma capacidade intelectual de influenciar quem vai fazer a nova legislação, quem vai aprimorar o novo código, quem vai aplicar. Existe, não sei se todos aqui sabem, têm consciência disso, uma cultura de sonegação do nosso segmento, que é um absurdo. Vocês acham, ainda hoje, caminhões que vêm de pedra ardósia, vindo de Papagães para Opebas e Caetanovas, trazendo notas calçadas, o mesmo caminhão chega em Belo Horizonte com sete, oito vezes a mesma nota fiscal, vendendo preço de pedra ardosa a dez centavos o metro quadrado, de empresas que pegam um galão de água mineral, que também paga a CEFEM e declaram vinte centavos por um galão de cinco litros de água mineral, de empresas de mineradores de ferro, que dão exemplo para o mundo de baixa de custo de produção, de capacidade de investimento, de logística, etc., que só negam milhões e bilhões de reais do país, e que sentam conosco na Amig, e quando um representante do DNPM se dirige a um grande dirigente de uma grande companhia de mineração e fala com eles que estão fazendo um desconto indevido do frete, e que a mineradora tenha a capacidade de dizer o seguinte, esta interpretação do DNPM não é nossa. De quem é a interpretação da legislação brasileira mineral? É só do DNPM. É como se algum de nós, ao declarar imposto de renda, passasse a mão no telefone e falasse com a Receita. Eu não concordo com o que a Receita fala do meu imposto de renda. No mês seguinte você não tem direito a ter CPF. Então é hora de mudar. Nós mudamos de patamar. Nós hoje temos uma bancada federal de mineração, mas não da empresa privada de mineração. Nós temos uma bancada federal da atividade de mineração, que sabe ouvir todos os lados e fazer o que é melhor para o país. Enfim, a Amig agradece profundamente aos senhores deputados federais, aos senadores, aos estaduais, a todos os prefeitos e as suas cidades, e nós desejamos que a gente tenha, a partir de agora, uma outra cultura e uma outra forma de enxergar a mineração. Para que, ao invés de a gente ter medo da exaustão, a gente apenas a enxergue como uma coisa fatal, como é o nosso fim de vida. Mas que há de existir uma outra oportunidade para que os municípios mineradores não sejam municípios ex-municípios prósperos. Muito obrigado a todos. Viva a mineração brasileira! Eu tenho alguns pedidos de fala de alguns companheiros e alguns convites à fala. Gostaria de convidar à fala o deputado federal Marcos Pestana, que foi relator dessa medida provisória no Congresso Nacional. E, antes apenas, gostaria de convidar o presidente da Amig, o prefeito Vitor Penito, para fazer a entrega do diploma ao deputado Rodrigo de Castro, que muito nos honra com a sua presença nessa Assembleia. Obrigado. 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 Bom dia a todos vocês. Uma palavrinha muito rápida. Primeiro porque eu estou muito rouco. Segundo porque o Juninho, com seu entusiasmo e capacidade, já disse tudo o que tinha que ser dito. E também porque eu tenho uma reunião ao meio-dia. Então, vou ser muito breve. Caro amigo João Vitor, Tiago, aqui representando a Assembleia, meus amigos deputados, Domingos Sávio, Mauro Lopes, Rodrigo de Castro, já tiveram aqui a Joia e o Fabinho. Aos prefeitos, Vitor Penido, ex-prefeito Celso Cota, Zé Linho, meu grande amigo, Antônio, Ronaldo, Zé Fernando, Alex, de todas as cidades mineradoras. Um carinhoso abraço nesses parceiros, o Darcy, que virou um grande. Eu usei muito uma frase dele na audiência pública lá em Belém. Ele falou, a gente não quer matar a galinha de ovos de ouro, nós só queremos repartir melhor os ovinhos. Então, eu ouvi, nas discussões com a Vale, com o setor, eu usei muito a frase do Darcy. E o nosso Gesmar, que nos recebeu, representa a Assembleia Legislativa do Pará aqui, o único répto que eu tenho a eles é que eu engordei dois quilos no final de semana. É tanto o pato, a tucupi e o pirarucu, mas é uma cozinha fantástica, que tem uma identidade própria. Mas só uma palavrinha muito rápida. Foi o momento mais feliz, foi o ponto alto do meu mandato. Eu tenho sete anos. E, no momento em que a política está tão desgastada, há uma crise de confiança, há um ambiente de déficit, de credibilidade. A sociedade está distante do sistema político, mas a democracia é o caminho para a construção do futuro. Não há outra. O Churchill, um dos maiores estadistas da história, já disse que a democracia é o pior sistema, exceto todos os outros que foram experimentados. Então, nós estamos condenados à democracia. E é preciso ter governo. É preciso. Eu não gostaria de viver em Cuba, na Venezuela ou na Coreia do Norte. Com todas as suas imperfeições, a democracia é a forma de resolver os problemas coletivos, a arbitragem, como foi o caso da SEFEM. Havia interesses antagônicos, divergentes, e cabe ao Congresso, como caixa de ressonância, representação da sociedade, desempatar o jogo, arbitrar o conflito. Então, estou muito feliz. Era um velho sonho de décadas. Eu fiz com muita consciência, mergulhei quatro meses. Aí, esse presidente Dilma tinha um compromisso com o ex-governador Anastasia de esgotar esse assunto em 2011. Depois, não foi medida provisória, foi um projeto de lei. Leonardo, que, então, tentou resolver os conflitos de interesse, não deixaram a coisa prosperar, não se votou. Era para resolver em 2011. Nós estamos acabando 2017. E a mobilização dos prefeitos, liderados pelo Vitor, pelo Darcy, da parte do Pará, nós fizemos a boa política mineira, porque havia muitas resistências. Nós fomos compondo alianças com a bancada do agronegócio, porque não é verdade que todas as alíquotas foram alteradas para cima. O potássio, o fosfato e o calcário para a correção de solo baixamos a alíquota. E contamos com a solidariedade da bancada do agronegócio. Mesma coisa, a construção civil. Mesma coisa, uma inovação que eu introduzi no relatório, dos municípios impactados. Então, a solidariedade do Maranhão e do Rio de Janeiro foi fundamental. Quando os interesses feridos foram para cima, eles encontraram uma barreira, porque tinha aliança tecida, porque congresso é negociação, diálogo, e você precisa de habilidade. Quando eles chegaram com uma pressão enorme, encontraram uma resistência muito mais forte. E eu fiz tudo com muita responsabilidade. Eu não tenho postura anti-empresarial. Pelo contrário, minha postura é sempre em favor da modernização da economia. Mas, nesse caso, eu estudei a fundo. E contei o professor Iranda Unicamp, um professor decano de 82 anos, demonstrou claramente, quando ele tem uma tabela que ele compara o valor da produção mineral com o royalty, era indecente. O Brasil, 2,6%. A África do Sul, 5,8%. A Austrália, 6,2%. O Canadá, 6,8%. O Chile, 13%, que tem o cobre lá. E o Peru, que todo mundo fala que é o Éden, o paraíso que todo mundo ia fugir para lá, é 10%. O royalty é 10% do valor da produção. O nosso era 2,6%. Aí vieram falar, não, mas a carga tributária, o custo Brasil, a burocracia no licenciamento do direito de pesquisa e produção, a burocracia no licenciamento ambiental. eu falei, olha, eu sou relator da CEFEM. Na hora que vier a reforma tributária, na hora que tiver iniciativas para baixar o custo Brasil, na hora que tiver a desburocratização do licenciamento ambiental, na hora que tiver a desburocratização do DNPM, estamos juntos. Mas CEFEM é CEFEM. E não é tributo. Todo o discurso dos adversários no plenário era que era aumento da carga tributária. Não é. O Supremo já pacificou isso lá atrás. É uma receita patrimonial por uma riqueza que só dá uma safra e que é uma riqueza, uma propriedade, um ativo da sociedade que não volta mais. Então, é um preço. É um preço por um produto. É claro que as empresas têm um mérito, porque debaixo da terra não tem valor econômico. A mercadoria só se realiza no mercado e precisa do empreendedor que tem que investir. Mas aquilo tem um preço. E aí não é na população que vai recair. É na margem de lucro dos produtores. Os ovinhos vão ser melhor distribuídos. E eu sofri, claro, pressões legítimas na democracia, mas vamos dizer claramente. falaram que eu ia quebrar o setor. Só que eu sou economista. Eu tinha gráficos, tinha várias tabelas, e tinha um bom apoio da consultoria da casa. A Vale, que é uma empresa que os brasileiros devem ter orgulho, que contribui com emprego, renda, impostos e divisas na exportação, ela teve um pequeno lucro de 7 bilhões de dólares no trimestre. No último trimestre, 7 bilhões de reais, projetando um lucro que pode chegar a 28, 30 bilhões no ano. Então, não me venham falar que é a CEFEM, que vai estabelecer justiça numa atividade que gera emprego, renda, impostos, divisas, mas que é muito agressiva ao meio ambiente. E está aí o trauma dessa marca e Mariana para ninguém ficar surpreso com essa afirmação. Então, ao Vitor Penido, aos parceiros da Amig, aos parceiros da bancada, o Fabinho foi um herói, e foi, não é difícil, vocês têm que valorizar muito os deputados da bancada, porque, por exemplo, teve uma hora que ameaçou, o pessoal ficava fazendo demagogia com uma alíquota que ia ser engavetada, era 4% que ia virar nada. E aí, a habilidade da bancada mineira, conversando lá nos bastidores do plenário, para desarmar isso, porque, se passasse 4%, era o pássaro na mão que ia voar, porque a gente perseguiu dois pássaros voando. então, foi um momento raro na minha vida política, eu tenho 40 anos de militância, 35 anos do meu primeiro mandato de vereador, mas, no meu mandato de deputado federal, foi o ponto alto, e eu fecho o ano muito alegre. Temos a última etapa, temos a última etapa, que é a sanção, que é segunda-feira, eu cochilei, estava conversando com o Jésmar, o ministro Padilha, que eu tinha pedido ontem, uma ligação, me ligou, aí eu tentei retornar antes de começarmos a solenidade, mas vamos, ainda hoje, todos os deputados vão fazer um esforço adicional, nós tivemos com o presidente Michel Temer, ele assumiu o compromisso, mas o preço da liberdade é eterna vigilância, então, vamos marcar homem a homem, marcação cerrada para garantir o resultado, e para não ter surpresa segunda-feira, mas eu acredito que o presidente deu sua palavra diante de senadores do Maranhão, do Pará, de Minas Gerais, eu e Fabinho e Leonardo, que então estávamos presentes, eu acredito que não haverá surpresa, mas se o Domingo Sávio, Rodrigo, Mauro Lopes puderem ligar para o ministro Padilha, que é a Casa Civil, é que coordena os vetos para a gente fazer uma pressãozinha hoje, na sexta-feira, para não ser surpreendido no diário oficial, de segunda, seria muito bom. Muito obrigado pela homenagem, obrigado pela parceria. Seguindo essa sessão solene de homenagem à Amig, passo a palavra ao deputado federal Rodrigo de Castro. Bom dia a todos, gostaria de nome do deputado João Vítor Xavier, que tem representado aqui a Assembleia tão bem nesse tema, cumprimentar a toda mesa aqui presente, a todos vocês, uma boa tarde. É uma alegria muito grande estarmos hoje nesse dia de congraçamento, nesse dia de reconhecimento, num momento tão importante para Minas Gerais, para o Pará, mas eu diria para todo o Brasil, em um momento muito significativo em que o Congresso Nacional fez justiça com milhares de brasileiros e com centenas de municípios. E essa luta realmente foi uma luta muito árdua, uma luta que contou com a participação de todos, mas que, claro, nós tivemos o destaque da figura do Pestana, que relatou de maneira brilhante essa matéria, com um trabalho realmente exaustivo. eu queria também saudar em nome dos prefeitos o Vitor Penido, que liderou esse processo de maneira muito firme, com o seu conhecimento de Congresso Nacional, com sua experiência como prefeito, unindo esses dois polos e realmente levou a todos nós a essa vitória. O Ronaldo foi muito feliz na fala dele ao dizer da importância e do sofrimento dos municípios durante todo esse período. Eu acompanho, por exemplo, o Léris, lá em Santa Bárbara, que faz um trabalho de renovação naquela cidade, administrando muito bem, mas que sofreu nesses últimos tempos um impacto com a falta de receita em uma situação de absoluta injustiça. Você tem um caso mais emblemático do que Itabira, prefeito Ronaldo, que há tantos anos ajuda o país, foi fundamental para a Vale ser o que a Vale é hoje, se a Vale é hoje é graças à Itabira, e merecia esse reconhecimento no momento em que você faz lá uma mudança significativa de mentalidade de administração e precisava realmente desse mínimo. E é muito curioso, nós assistimos muitas críticas ao presidente Temer, ao governo Temer, mas aqui a gente tem que fazer uma justiça histórica. Esse tema, ele passou, no governo do PSDB foi feita uma grande justiça, que é a Lei Candir, que até hoje prejudica muito a todos nós. O governo do PT não teve coragem de rever isso, e foi graças ao presidente Temer que permitiu a esse diálogo, incentivou a esse diálogo, e é por isso que, Pestano, nós estaremos cobrando hoje ao ministro Eliseu Padilho o cumprimento de uma atitude que a gente tem certeza que o governo vai ser fiel àquilo que combinou e vai sancionar essa lei na segunda-feira, se Deus quiser, dando o mínimo aos municípios. As mineradoras, é claro que a gente tem que olhar os momentos diferentes que as mineradoras atravessam, mas nós sabemos que esse percentual não vai matar nenhuma mineradora de fome, mas, ao contrário, vai permitir que diferentes municípios possam fazer justiça social, possam ajudar aos mais humildes, aos menos favorecidos. Então, nesse momento em que Pará, Minas Gerais, se deram as mãos em Kinep, falando aqui do nosso Estado, todos nós nos unimos, independente de ideologia partidária, independente se é cidade grande, cidade pequena, mas todos nós, unidos, mostramos a nossa força, mostramos que o poder econômico, quando há uma união, nem o poder econômico pode violar a vontade popular, e nós fizemos justiça. Por isso, estou muito feliz com o reconhecimento a todos nós da bancada, com essa união que tivemos com a Assembleia Legislativa, com a Câmara dos Deputados, com o Senado da República, de Mariano, muito especial com os municípios de Minas Gerais. Hoje, eu tenho certeza, nós teremos, no ano que vem, um ano melhor para os municípios e também o Código Novo, que a agência significa um novo momento para a mineração para o Brasil e para Minas Gerais. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, deputado Rodrigo de Castro. Eu convido o ex-prefeito, o prefeito, e ex-presidente da Amig, o Zé Linho, prefeito de Congonhas, para que possa dar uma palavra. Bom dia, bom dia a todos e a todos. João Vítor Xavier, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia, em seu nome e um cumprimento dos deputados estaduais, que foi um grande parceiro, João Vítor Xavier, quando ele abriu a Assembleia em uma discussão, trazendo todos os prefeitos para que a gente começasse dar o pontapé inicial aqui dessa nossa grande vitória. Cumprimento a todos os deputados federais, em nome do Domingo Sávio, cumprimento a todos os presentes. Meu amigo, presidente da Amig, que, ao mesmo tempo que bateu o córner, fez um golaço de placa, que foi com ele que começou toda essa história, essa luta, passando por Juninho, passando pelo Celso, quando foi presidente. nessa luta que todos nós, empenhados juntamente com todos os prefeitos das cidades mineradoras, não gostaria de citar nomes, porque todos, quantas idas e vindas tivemos em Brasília, desde a época do projeto da presidente Dilma, que estava tramitando o marco regulatório, quantas discussões, indo e voltando, mas agora, confesso que os deuses estavam do nosso lado. Quando o Marcos Pestana foi indicado relator, e o Fabinho Ramalho, como presidente, também, em exercício da Câmara, fez a leitura do projeto, porque a medida provisória ia vencer no dia 28, tinha prazo para caducar. E o Fabinho, novamente, presidiu aquela sessão histórica. E o Marcos Pestana, pela sua capacidade, como bem disse aqui, o Juninho, de articulação, o Marcos Pestana ficou 12 horas no plenário. Ele não saiu nem para ir ao banheiro, nem para ir ao banheiro, fazendo a defesa das cidades mineradoras e de um princípio que ele acredita. Então, o Marcos Pestana, nós temos que reverenciar sempre, sempre, porque, talvez, se fosse outro relator, nós não teríamos essa vitória como nós tivemos. E a bancada federal? Todos os deputados da bancada federal nos apoiando, indo ao plenário, lutando, usando a palavra, fazendo a defesa das cidades mineradoras. Então, vai aqui os nossos agradecimentos a todos vocês, deputados federais, que nos apoiaram. A bancada estadual, também, pela mesma forma, com a liderança João Vítio Xavier. e um grande abraço a vocês, prefeitos, a vocês que acreditaram, a MIG, os funcionários da MIG. Nós não esmolecemos, nunca, quantos anos lutando, mais de 10 anos lutando, e agora a vitória chegou. Eu acho que foram os deuses, realmente, que estavam do nosso lado. Deus abençoe, que nós possamos ter um bom Natal e boas festas, feliz ano novo. Um abraço a todos. Muito obrigado ao prefeito Zé Linho. Passo a palavra ao vice-presidente da MIG, prefeito de Itabira, Ronaldo Magalhães. Não tem símbolo maior a mineração em Minas Gerais, Ronaldo? Então, certamente, sua fala é muito simbólica e representativa. Quero cumprimentar com muito carinho e agradecer muito o nosso presidente da comissão, João Vitor, ao Tchau Cota, que também junto participou efetivamente, ao nosso presidente da MIG, Vitor Penido, à nossa bancada federal, representada aqui para o Domingos Sábios e ao nosso presidente Mauro Lopes. Quero cumprimentar também o deputado Josimar, representando aqui o Pará, o Juninho, o Zé Linho, cumprimento, representando todos os prefeitos aqui nessa manhã, ao Darcy, Celso Cota, aos vereadores, imprensa, senhores e senhoras, eu prometo apenas cinco minutos, viu, gente? Quero lembrar aqui do poeta Drummond, que é da nossa terra, naquela época ele já falava da questão da mineração e a compensação da mineração. O maior trem do mundo leva-me a terra para a Alemanha, leva-me a terra para o Canadá, leva-me a terra para o Japão. Lá vai o trem maior do mundo, vai serpenteando, vai sumindo. Um dia, eu sei, ele não voltará, pois nem terra, nem coração existem mais. Esse poema de Carlos Mão de Andrade é uma síntese do imaginário do Itabirano. Desde a nossa infância, vivemos com esse trem, o ruído ensudecedor que invade todos os lugares de nossa cidade. É uma agonia sem fim. Dia e noite, essa locomotiva transporta a riqueza mineral arrancada das entranhas de nosso subsolo. A cada momento, um pedaço de Itabira vai embora para sempre. O nosso poeta nunca foi contra a mineradora. Drummond, porém, questionou a compensação que sua terra natal recebia por um ato tão degradante. E, com razão, o extrativismo mineral provoca uma ferida mortal no meio ambiente. Essas chagas estão bem visíveis na paisagem itabirana. E deixo aqui, nesse momento, uma constatação para ser refletida. sem a Vale, de alguma forma, Itabira sobreviveria. O nosso município teria outra vocação socioeconômica. Mas não poderia, não perderia a grandeza histórica que hoje tem. Já a Vale, sem Itabira, sequer seria uma fotografia na parede. Fiz essa abertura sentimental apenas para mostrar a importância da elevação da líquida da SEFEM diante da caótica situação financeira que vivem os municípios mineradores. Conseguimos um índice de 3,5%. Queríamos reajuste de 4%. Mas foi uma vitória de muita importância para todos nós. Afinal, as empresas mineradoras detêm uma forte influência em todos os níveis do Estado Nacional. Esse triunfo é fruto da persistência, competência, prestígio e liderança política do nosso presidente Vitor Penílio de Barros, o presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, a nossa amiga. Não podemos ignorar também, sob pena de cometermos a irreparável injustiça, a dinâmica assessoria de nosso amigo Valdir Salvador Oliveira, Juninho, ex-prefeito de Itabirito e atual consultor da nossa associação. Ficam registrados aqui as nossas homenagens a Estael Gomes, gerente da administrativa da MIG, uma autêntica guerreira nessa luta. atuação dos prefeitos da cidade de Minas Gerais, aos deputados senadores, foi de capital para o êxito dessa iniciativa. Gostaria de mencionar a irretocável argumentação do deputado federal Marcos Pestana como relator da medida provisória 789, que proporcionou esse aumento da alíquota da CFEM. Quero enaltecer ainda, nesse instante, as participações decisivas dos ex-governadores e atuais senadores Aécio Neves e Antônio Anastasia. Não passou despercebido também a guerrida atuação do deputado federal Fábio Ramalho, o nosso amigo Fabinho Liderança. Deixo aqui os nossos mais sinceros agradecimentos ao Ministério de Minas e Energia e à Casa Civil do Governo Federal, que teve sua importância na edição da medida provisória. Senhoras e senhores, como diria Miguel de Cervantes, quando se sonha sozinho, é apenas um sonho. Quando se sonha juntos, é um começo da realidade. sonhamos com esse aumento do valor da CFM, com a união de todos, esse sonho transformou nessa realidade que estamos comemorando aqui hoje. E quero dizer que o Natal renove a fé e nos dê ainda mais esperança para continuarmos lutando e que o Ano Novo que se aproxima dê realmente muita energia e condição de trabalho para todos nós. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Queria registrar que o nosso decano, querido deputado Mauro Lopes, abriu mão da sua fala, mas sua presença por si só nos honra muito. Eu queria cumprimentar a minha amiga Miriam, primeira-dama de Congonhas e ativista na cidade, figura fundamental na condução dos trabalhos do nosso prefeito Zé Linho, também meu amigo Tiago Xavier, que é presidente do PSDB da cidade de Congonhas, que também está aqui presente, registrar também a presença do João Marcelo, vice-prefeito de Nova Lima, e queria convidar para a sua palavra o ex-presidente da Amig e ex-prefeito de Mariana, Celso Cota. Obrigado. Podem cronometrar aí que, no máximo, três e meio, três e meio, é muito significativo, três minutos e meio. Mas eu quero saudar toda a cama, toda a mesa aqui composta, eu quero te agradecer, deputado Vitor, João Vitor, meu querido João Vitor, João Vitor hoje é um outro, porque João Vitor está comemorando a perda de 50 quilos em nome da saúde. que maravilha. E sem cirurgia. E sem cirurgia. Aí eu fico com inveja. Porque eu, pelo menos, falei com minha mulher, mas ele fez a cirurgia. Aí eu falei que não, agora eu vou passar um aperto maior com minha esposa que vai exigir mais de mim. Mas eu quero saudar também o deputado estadual Tiago Cota, que, por acaso, é meu filho. Quero saudar o Darcy, representando tão bem, não precisa de eu ter maiores elogios aqui, que as considerações foram aqui muito bem apresentadas pelo nosso amigo Juninho, mas Darcy lá do Pará, representando muito bem o Estado do Pará. Meu caro Elinho, sempre chamo carinhosamente de Elinho, assim que seu eleitorado, que seu povo te chama e te conhece. Meu prefeito de Nova Lima, que sempre, eu fico entusiasmado com a paixão pelo executivo do Vitor Benito, porque ele sabe que com aquela caneta na mão e com a vontade de realizar, muito pode se modificar o dia a dia do seu povo. E a maior dificuldade que nós, todos os prefeitos que fomos e que vocês que são prefeitos, prefeitas, têm hoje é a vontade de realizar contrariando as condições financeiras dos municípios, com receitas cada vez menores. Mauro Lopes, já tive a oportunidade, hoje eu falei assim, Cristina, está lembrando desse deputado? Foi aquele que me buscou uma vez, lá em Araxá, num avião teco-teco, que eu fui no medo danado, na volta ele não voltou comigo, eu falei, será que vai dar problema na volta? Ele ficou, eu estou vindo sozinho. Mas quero saudar também com o deputado que me falta a memória, o nome mais importante, a presença do Legislativo do Pará aqui também nessa casa. Está falado. Meu caro amigo Juninho, que foi muito bem aqui hoje reconhecido e tem que ser dessa forma. Todos os guerreiros devem ser reconhecidos. Juninho, o tempo todo que a sucessão da AMIG, perdão, foi mudando de mãos, mas sempre contou com o apoio zeloso, disponibilidade sempre, priorizou realmente a AMIG e as questões da mineração. Por isso, um grande representante de todos nós. Quando o Juninho fala, Alex, pronto, arrematou. O que sobra para a gente é agradecer. Agradecer e dizer algumas questões que eu pontuei assim que talvez não tenham sido ainda ditas. SEFEM não é imposto. SEFEM é divisão de lucro entre dois sócios, quem tem o território e quem tem o know-how. A injustiça estava se dando nesse país há muito e muitos anos. O que acontece agora com a brava participação da bancada federal apoiando, unindo, e algumas pessoas que foram destacadas nesse momento, e aqui muito bem lembrada e destacada aqui também, conseguimos chegar a um final feliz e conseguimos promover a justiça na distribuição desses lucros. Juninho colocou muito bem que nós não somos contra a mineração. Pelo contrário, todos os vizinhos da minha cidade mariana queriam ter uma mineração lá. Todos queremos ter uma mineração. Quem mais luta pela mineração são aquelas pessoas do território, representadas pelos seus prefeitos, pelos seus vereadores, é o que mais luta a favor da mineração. Tanto é que o projeto maior que foi levado e defendido em Brasília por tantos e tantos tempos tem vários pontos que os municípios partiram em defesa da desburocratização e facilidade maior para a implantação das mineradoras. Eu, conversando com o Darcy, eu estava até dizendo e quero aqui destacar um ponto que eu acho que foi essencial também para conseguir um resultado tão positivo e que, sem dúvida nenhuma, vai ser confirmado pelo presidente Temer na segunda-feira. Talvez o desastre Mariana, se não tivesse ocorrido, não teria chamado tanta atenção tanto do Congresso Nacional como do povo brasileiro e do mundo inteiro sobre o custo da mineração para o povo do seu território. Então, eu quero aqui, representando Mariana, dizer que talvez fosse preciso perder vidas, levar a desgraça tanto e tanto espaço por onde a Lambra percorreu para que a gente conseguisse, de fato, a partir de longos e longos anos, de muita luta, a partir do primeiro dia onde foi implantada a amiga Mariana pelo Vitor Penito. E a gente comentava na linha, o Vitor preparou, defendeu, construiu uma pauta muito boa, alguns de nós passamos ali para a presidência, espero também que nós possamos ter dado a contribuição que era possível naquele momento e o Vitor volta com toda a garra, com toda a clareza, junto com os funcionários, com todos que participam naquela casa e conseguiu esse êxito tão maravilhoso. Muito obrigado pelo reconhecimento, muito obrigado pela homenagem, vamos levá-la no coração e colocar aquela placa num lugar de destaque. que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Quero destacar, viu, Celso, a importância da sua luta, todos nós que estamos engajados nessa causa, nunca vamos esquecer de quando você era prefeito de Mariana e estivemos juntos na campanha que você lançou pelo minério mais justo. Então, é uma merecida e justa homenagem. Deixa eu registrar a presença do prefeito Francis Copolis, o Eduir Camargos de Almeida, muito obrigado pela presença e queria convidar o nosso colega de parlamento, o deputado estadual Gesmar Costa, que aqui representa a Assembleia Legislativa do Pará. Muito nos honra a sua presença aqui, representando os nossos colegas dessa Assembleia que lutou tanto, tal como a nossa, por esse momento histórico. E nós sabemos que, para o Pará, é tão importante quanto para nós aqui de Minas Gerais essa vitória. Muito nos honra a sua presença, leve nosso abraço a essa Casa Legislativa e agradeço imensamente a sua presença que tanto nos honra. E eu quero ir lá comer o pato com o tucupi que o Pestana falou aqui, viu? Infelizmente, só convidaram a bancada federal na oportunidade, mas eu já me convido para ir lá comer... Ô, Mauro, o melhor doce que eu comi na minha vida foi lá em Belém do Pará quando eu fui cobrir futebol e tive a oportunidade de comer um mousse de abacate. Então, faço questão de voltar lá para essa nobre causa. eu quero agradecer você, João Vitor, deputado Tiago, muito obrigado. Eu quero também cumprimentar o deputado federal Mauro Lopes, os prefeitos e o presidente da Associação dos Municípios Mineradores, senhoras e senhores, para mim ainda é bom dia, lá nós não temos horário de verão, que é 11h15, mas minha fala vai ser rápida. eu quero aqui de público parabenizar o prefeito de Parauapebas, Darcy José Lerme. Tudo que se faz dá uma repercussão e lá na nossa cidade e no Estado vai dar uma repercussão grande a minha fala aqui, porque nós somos adversários políticos, não é, Darcy? Mas nós estamos assim unidos para o bem comum do Estado do Pará, para a nossa cidade de Parauapebas e também nas questões macro de Brasil. Quero realmente parabenizar mesmo a bancada mineira pela competência, pela espertice em tratar este projeto. Eu sei que vocês foram exímes articuladores. Eu tenho certeza que o presidente Temer não vai fazer nenhum veto e vai sancionar isso na segunda-feira. Mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte, o povo mineiro deveria dar novas oportunidades para que esta bancada, tanto a bancada estadual como a federal, conseguisse êxito de reeleição. Porque nós temos outras batalhas muito grandes. Muito grandes. Nós temos a questão da lei Candir. Para vocês terem uma ideia, o nosso Estado do Pará nós temos um acúmulo de perdas na ordem de 50 bilhões de reais. O município de Parauapebas é uma cifra de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Essa lei Candir, os Estados que exportam o produto bruto, vêm pagando esta conta ao longo desses anos. E essa batalha vai ser muito árdua. Nós temos ainda que discutir como vai ficar essa Agência Nacional de Mineração. Será que é só trocar nome DNPM pela agência? Vai resolver alguma coisa? Eu acredito que nós precisamos de uma bancada bem atuante. E agora, nobre deputado decano Mauro Lopes, no ano que vem, a União está prestes a receber a título de outorga das empresas que exploram as ferrovias no país, algo em torno de 25 bilhões de reais. nós fizemos uma audiência pública semana retrasada e a agência a PPI Parceria Pública de Investimento não tem nem noção onde farão esses investimentos desse recurso. E o Estado do Pará, nós estamos pleiteando, sim, o direito desta outorga da ferrovia Ferro Carajás para o Estado do Pará. E vocês, mineiros, têm que fazer as mesmas coisas com as ferrovias de vocês aqui. porque eu estou vendo uma movimentação para investir na ferrovia Norte-Sul, que ligo nada a lugar nenhum, porque hoje a Cargas no Brasil é mais ou menos título de valores, a tonelada do transporte transportado em rodovias é oito reais, transportado em ferrovias é quatro e em hidrovias é dois. Então, tem que ser um conjunto. A ferrovia não pode ser pensada sem que levam um porto. Então, eles estão querendo consertar esse projeto com recursos das ferrovias já existentes hoje. Então, nós temos que unir as duas bancadas, a mineira e a paraense, e nós temos que discutir isso juntos. Nós temos que discutir isso juntos. Na reunião que nós tivemos em Brasília, nós observamos muito a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, falar o seguinte, nós temos que pensar o Brasil como um todo. Claro, claro que a gente pensa o Brasil como um todo. Mas, nesse pensar o Brasil como um todo, nós tivemos perdendo recursos ao longo dos anos, principalmente nos municípios mineradores. Está na hora do Brasil começar a pensar nos municípios mineradores, nos estados mineradores. E o estado do Pará, muito em breve, ele vai liderar o ranking da mineração neste país. E nós temos bons exemplos aqui da sua cidade, Itabira, bons exemplos para que nós não cometamos os mesmos erros, não por falta, não por incompetência de gestores, mas sim de legislação federal, que deixa muito engessado a gestão das prefeituras e dos estados. Eu quero realmente aqui reiterar e agradecer ao Darcy por ter me convidado, prefeito. Muito obrigado. Certo? A gente entende que temos que estar juntos em busca das melhorias para o nosso estado do Pará. Eu trago o abraço, sim, de toda a Assembleia Legislativa do estado do Pará. O convite está feito, eu vou propor para o ano que vem, espera essa sanção, né? Mas eu vou propor uma sessão semelhante e, vossa excelência, vocês, deputados federais, os deputados estaduais, os prefeitos dos municípios mineradores, todos serão convidados. Um forte abraço, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Gesmar. Eu convido o prefeito de Paraupebas, o Darcy Lermen, para usar a palavra, agradecendo sua presença aqui, representando todos os prefeitos das cidades paraenses e cumprimentando pelo desprendimento político, que acho que marca aqui também, né, Mauro? Foi um congraçamento. Aqui nós temos também diversas figuras que disputam voto nas suas cidades, que prefeitos que apoiam um, que apoiam o outro, que disputam voto, mas que a causa é nobre e é muito maior do que as questões pontuais locais. Muito obrigado pela sua presença, representando todos os prefeitos do Pará e peço que leve o nosso abraço a esse povo tão querido. Já tive várias vezes no Pará, em especial para a cobertura do futebol, jogos do Remo, do Pai Sandu, e é uma terra que gosto muito. Bom dia a todos. Obrigado, João Vito, pelas palavras. Quero dizer que, em breve, tu vai narrar jogo do Paruapé, do Futebol Clube. Com prazer. Nós subimos para a primeira divisão esse ano, estamos felizes por isso. Nós já tivemos oportunidade, inclusive na nossa cidade, de ser disputado TT Jogos com o América, que agora foi campeão brasileiro da segunda divisão, tomando o título do meu time do Internacional. Parabéns aos americanos. Mas eu vim aqui só para agradecer mesmo. Depois que Juninho fala sobre mineração, ninguém tem muito mais o que falar. E eu, desde ontem, estou refletindo sobre a história de município minerador. Quero aqui saudando justamente toda a mesa por conta disso, pela luta que nós tivemos. Nós falamos, somos municípios mineradores. Na verdade, na verdade, Juninho, até agora, e eu cheguei a essa conclusão após a sua fala, nós somos municípios minerados. Mineradores são as empresas. Mas nós queremos ser municípios mineradores. Quem pode tomar decisão, quem pode falar alto, quem pode falar de igual para igual, quem pode ter a sua voz e a sua vez respeitados. Porque quantas vezes, junto com o Vitor Penido, com os deputados, com os prefeitos aqui de Minas, nós estávamos lá em Brasília e naquelas reuniões às vezes intermináveis que nós tínhamos e que até as mineradoras estavam presentes e parecia que eles olhavam a gente como se a gente quisesse tomar uma coisa deles. Não, nós só queríamos ter de volta um pouquinho daquilo que estava indo embora. E acho que os versos que o prefeito de Itabira colocou que o trem arranca um pedaço daqui e leva embora para outros cantos. Essa é verdadeira. É verdadeira. O trem de Paraupebras que sai de lá tem 300 vagões. Cada vagão leva 98 toneladas, sai 15 vezes por dia. E agora vai ser um trem de 600 vagões, o super trem que estão experimentando. Isso tudo vai embora, você vai olhar. Eu tive a oportunidade em 1992, eu fui na Alemanha, vi uma montanha de ferro lá. Aí o camarada, eu estava dentro de um barquinho, dentro de um rio lá que eu sei nem o nome, mas dentro do barco o cara falou, isso ali vem do Pará, está do Pará no Brasil. Chega arrepiou, porque onde nós estávamos havia o buraco e onde estava indo havia a montanha agora. Então, essa coisa chama muito a atenção da gente e essa luta realmente pela SEFEM era uma luta grande. Ainda estou preocupado, sim, eu confesso aqui. eu não estou não estou assim 100% convencido de que vai ser sancionado na segunda. Eu achei que o Fabinho deixou uma deixa aqui que pode ser, pode não ser e eu já sou meio traumatizado com isso, de muitos anos apanhando e sofrendo. Então, nós realmente quero agradecer o empenho dos deputados que saíram daqui que já vão ligar hoje para a Casa Civil para que não haja esse veto. Esse veto é absurdo, eles que mandaram a MP e agora vão vetar. Se isso acontecer, naturalmente, nós vamos ter que reagir de novo. Vocês podem ter certeza, haverá reação à altura. Isso não pode ser diferente, isso não é ameaça, não é nada, porque eu acho que, porque eu confio no bom senso do governo federal que colocou essa medida provisória para ser votada e que foi muito importante, está sendo importante para nós todos, para todo o país. E, no mais, só agradecer a vocês, aos mineiros, que eu acho que não tem nenhuma cidade de Minas que não tenha pelo menos dois, três, quatro moradores lá na minha cidade. Então, os mineiros, de certa forma, também estão no Pará. Para o Apebas é a cidade mais mineira do Estado e talvez seja uma das mais mineiras do Brasil. Quero agradecer a todos vocês por ajudarem a construir a nossa cidade. Muito obrigado. E dizer que, quando vocês quiserem ir ao Pará, não vão só para Belém, vão para o Apebas, a nossa região, Marabá, Canaã dos Carajás, que é lá, que é o Triângulo Ferrífero agora, Paropebas, Canaã e Curionópolis, vão responder por quase 60% do minério de ferro daqui a poucos anos. Então, quero agradecer e convidá-los realmente a ir comer uma maniçoba, um pato do tucupi, a comer o tacacá, a comer um monte de comidas boas que tem o Pará aqui. Belém, inclusive, foi considerada a cidade que tem a melhor culinária uma das melhores culinárias do mundo hoje. Então, isso é muito bom e estejam convidados para engordar dois, três, quatro quilos, depois vocês pedem, não tem jeito de perder. Ele aqui não perdeu 50. Tá bom, muito obrigado a todos e eu estou muito feliz e agradeço imensamente a Amig por essa lembrança, ter lembrado da gente e podem contar conosco. Quando precisar brigar, nós estamos lá, porque, afinal, nós estamos no olho e lá que nós queremos ser a sementinha. Um grande abraço. Muito obrigado, prefeito. Vamos para a nossa penúltima fala. Queria convidar o prefeito de Santa Bárbara, Léris Braga, para a sua mensagem e, na sequência, já encerrando, o deputado Tiago Cota, que falará em nome da nossa Assembleia. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente da comissão, o deputado estadual João Vito, cumprimentar o deputado estadual Tiago Coto, o deputado federal Mauro Lopes, o deputado estadual representando o Pará, Gesmar, cumprimentar o nosso amigo, o superintendente da Amig, o Juninho, cumprimentar o ex-prefeito Celso Cota, cumprimentar o prefeito de Congonhas, ex-presidente da Amig, assim como Celso Cota, Zé Linho, cumprimentar o prefeito Darcy, de Paraupebas, cumprimentar o prefeito Marco Aurélio, de País, o Ronaldo, vice-presidente da Amig, amigo, prefeito de Itabira, cumprimentar o prefeito Antônio Carlos, de São Gonçalo, Zé Fernando, de Conceição do Mato Dentro, o Alex, de Itabirito, e, nessa oportunidade, que a Assembleia, gentilmente, agracia várias pessoas, políticos, que, eleitos, representam uma sociedade em busca de uma transformação, e, ao mesmo tempo, em busca de elementar e ressaltar a confiança da atividade pública que é vivida pelo Estado Democrático. essa MP, ela representa uma convergência de diversas pessoas, de diversos entes que participaram, se uniram, para que pudéssemos ter essa possibilidade de transformação para o cidadão em nossos municípios. todo o trabalho realizado pela democracia, todo o trabalho que é vivido, que é transformado pela atitude de bons políticos, ressalta sempre a grandiosidade e a perseverança de uma sociedade fraterna. A Amig liderou esse processo há muitos anos, há décadas, com diversos prefeitos, com diversas diretorias, numa união extrema de diversos colaboradores, para que pudéssemos hoje viver esse momento de homenagens e congratulações a diversas personalidades e autoridades. O Juninho, ele representa o mais nobre técnico e mais nobre homem conhecedor da mineração em nosso país. Ele representa a grandiosidade daquele que deu as condições políticas para construir e até mesmo buscar a discussão de enfrentamentos para fazer valer aquilo que é justo, aquilo que é correto, preservando sempre a sua imparcialidade, a sua confiança, o seu respeito na cadeia produtiva do nosso Estado brasileiro. representar com tanta grandiosidade significou alimentar as discussões e amadurecer concepções de diversos políticos para que pudéssemos ter essa oportunidade. Queria, enquanto prefeito de Santa Bárbara, enquanto colega na Amig, agradecê-lo e reconhecer essa importância tão profunda e essa pessoa tão especial que é você, que é o seu irmão Juninho, Alex, prefeito de Itabirito. E essa discussão, eu não poderia deixar também de reconhecer a Rosiane e toda a equipe da Amig, aqui também representada pela Istael, já homenageada e citada várias outras vezes, que são os nossos pilares na condução dos nossos municípios, no que se trata da mineração, no que se trata da SEFEM, em todos os seus atributos que fazem com que nós sintamos mais encorajados, tranquilos e amadurecidos para discussões desses problemas ou das grandes soluções, que é o grande papel da política. Assim também, eu não poderia deixar de ressaltar esse papel da Assembleia Legislativa aqui pelo presidente da comissão, o deputado João Vito e o Tiago Cota, que representam esse lugar, que são as vozes de toda uma sociedade e, de maneira particular, de uma sociedade mineira, de todos nós mineiros, que foi aqui, como o Juninho disse anteriormente, a oportunidade de persuadir, mas muito mais que persuadir, produzir o convencimento, foi de pautar o esclarecimento para a iniciativa privada e todos aqueles que quiseram estar aqui para ouvir uma fala e todos os setores da sociedade. Aqui foi o local feito nessa oportunidade pelos nossos deputados. Assim também os vice-presidentes que representam essa diretoria, toda a diretoria da Amig, o Vito, que tem uma longa jornada na vida pública, ele inicia essa fundação com grandes amigos, baseado numa ideologia, numa construção municipalista. E, ao mesmo tempo, ele teve o privilégio dado por Deus e por nós reconhecermos essa liderança importante que é o Vito Penido, para que pudéssemos aprender a construir aprendizados, mas a construir valores e, sobretudo, a compreender o tão e quão forte é a sua participação na vida pública e, de maneira muito particular, no Congresso Nacional. Ele foi uma figura ímpar, tive a oportunidade inúmeras vezes participar, junto com outros prefeitos aqui citados, juntamente com esse papel motivador, com esse papel articulador e, sobretudo, com seu nome e sua credibilidade, com as portas abertas, das quais todas foram abertas em todos os momentos, independente se havia uma agenda determinada ou não. O Vito será sempre lembrado e terá em sua carreira na vida pública essa oportunidade de viver grandiosamente tantos feitos, tantas coisas produzidas e quantas transformações para uma sociedade mineira. Assim, Nova Lima é hoje privilegiada de ter o Vito, de tê-lo como condutor, como líder nessa condução dessa empreitada. E Santa Bárbara se sente agraciada por viver esse momento. E queria também, para finalizar as minhas palavras, agradecer a oportunidade da compreensão do relator, deputado federal Marcos Pestana, de todos os deputados federais, ouvir a voz de Santa Bárbara no momento que houve a mudança da alíquota do ouro. Estava no seu relatório 2%, no momento da votação tinha passado para 1%, e naquele momento eu me senti acolhido e ouvido pelos prefeitos, pela Amig, pelo relator, e ficou 1,5%, 1,5% para a alíquota do ouro. Assim como todos os municípios que têm essa produção do ouro, se sentiu também agraciado nessa oportunidade transformadora. Porque vários são os minérios. Aqui se falou muito sobre minério de ferro, mas, por exemplo, para o meu município hoje, a maior representatividade e a sua maior importância econômica líquida no faturamento orçamentário do município é o ouro. E o município foi agraciado oportunamente pelos deputados, pelo relator e pela instituição que eu tenho o maior orgulho de participar e de defender que é a associação das cidades mineradoras. Na verdade, nós, do médio Pirescaba, Ronaldo aqui, prefeito de Itabeira, o Antônio Carlos, que é meu vice-presidente em uma associação micro-regional, nós somos fomentadores dessa união e acreditamos e estamos sempre nessa perseverança dessa construção futurista da transformação que tanto os cidadãos de hoje desejam. Enfim, mais uma vez, agradecer a cada um de vocês, desejar um Natal abençoado, um 2018, de muitas realizações, de muitas bênçãos a todos vocês. Meu muito obrigado. Muito obrigado ao prefeito Léris Braga. Prefeito, quando o senhor se referia ao médio Piracicaba, o senhor está dizendo da região metropolitana de Caeté, não é? É isso mesmo, não é, Léris? Quando você fala do médio Piracicaba, você está falando da região metropolitana de Caeté. Nossa, a Bíblia? E, para encerrar, eu passo a palavra ao deputado Tiago Cota, que falara em nome da nossa Comissão de Minas e Energia, também da Comissão de Meio Ambiente e dos deputados e deputadas dessa Casa Legislativa. Isso é um discurso. Tchau, não é? Sem pressa. Sem pressa. Bom dia, tchau. Não, não, não. Meus amigos e minhas amigas, eu serei muito breve, porque sou muito obediente aos nossos líderes e o meu decano da Câmara Federal e grande padrinho dentro do nosso partido, Mauro Lopes, me orientou ali de forma eficaz. Tiago, bom dia e tchau, porque está todo mundo com fome. Eu disse a ele assim, me dê mais só um minuto, não vou nem gastar os três minutos e meio, usados pelo ex-prefeito Celso Cota, que falou muito bem sobre a questão do peso do João Vitor. Alguns dão mais sorte, né, gente? O João Vitor ganhou eleição, emagreceu 50 quilos, está esbelto. Eu ganhei eleição, perdi os cabelos. Estou preocupado com a reeleição. Mas eu queria cumprimentar todos vocês, de forma muito especial, cumprimentar os prefeitos, que são verdadeiros guerreiros, municipalistas, que defendem os seus municípios. Na pessoa do nosso prefeito de Conceição do Mato Dentro, José Fernandes, meu amigo pessoal, José Fernandes também tem uma militância muito forte na Associação das Dades Históricas, é o atual presidente desta entidade. Eu tenho o orgulho muito grande de poder dizer com toda clareza que nós militamos também nessa área, minha região é a região de cidades históricas. Cumprimentar de forma muito especial nosso presidente da Amig, que também é prefeito de Nova Lima, terra onde eu vivo com a minha família, Vitor Penido. Dizer a você, Vitor, já foi dito aqui por muitos, mas você é um grande exemplo da mineração para toda Minas Gerais, para todos os prefeitos, parabenizar você pela sua trajetória e pelo trabalho prestado nesta entidade tão importante para Minas Gerais. Cumprimentar de forma também muito especial todos os ex-presidentes, e aqui peço um parênteses para fazer na pessoa do meu pai, o ex-prefeito Celso Cota, e digo com muito orgulho que se hoje eu estou nessa casa, se hoje milito na política, acredito na política como uma ferramenta de transformação social e econômica, o faço por ter o exemplo dentro de casa, desde que foi um dos melhores prefeitos, então só o melhor, na nossa opinião, o melhor prefeito da história de Mariana, que revolucionou o nosso município, e infelizmente nós vivemos dias difíceis em nossa região devido à nossa ausência da Samarco em nosso município. Quero aqui cumprimentar de forma também muito especial toda a equipe da Amiga, eu tenho um carinho muito especial com a Amiga e que lá frequentei inúmeras vezes quando fui visitar o nosso ex-presidente Celso Cota, na pessoa da Stael, e dizer a cada um de vocês que a gente sempre cumprimenta as mulheres quando vai fazer os discursos, e eu queria mais do que cumprimentar todas as mulheres na pessoa da Stael, que convidar a Stael para compor essa mesa que só é feita por marmanjos, que ela sente ao meu lugar, ali na minha cadeira, ficará muito bem representada a Stael, compondo a nossa mesa nesse dia tão importante para Minas Gerais, quero cumprimentar também, de forma muito especial, todos aqueles deputados federais que passaram neste dia importante, mas de forma muito especial mesmo, e pessoal, nosso decano da Câmara Federal, deputado federal Mauro Lopes, colega de partido, exemplo para essa juventude do PMDB que quer ver um Brasil melhor, quero lhe parabenizar e dizer que eu estudo muito a sua trajetória, Mauro, para quem sabe um dia chegar perto dessa trajetória vitoriosa, de sucesso sua, cumprimentar a Assembleia Legislativa do Pará, na pessoa do nosso deputado estadual, Gismar Costa, Costa Gismar, Gismar Costa, e dizer a você que o Pará, assim como Minas Gerais, tem na bandeira principal de desenvolvimento econômico desses dois estados da mineração, e eu acho que a sua atitude de vir aqui a esta casa, vir aqui a casa do povo mineiro, é sem sombra de dúvida mais do que um simbolismo de estados irmãos, mas também de buscarmos resultados conjuntos para esses dois estados, quero também me pôr à disposição, eu que sou membro também, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, de poder fazer um trabalho cada vez mais envolvido com a Comissão de Meio Ambiente, de Minas e Energia, do estado do Pará, para que a gente possa avançar em matérias conjuntas para o desenvolvimento dos nossos dois estados, e dizer de forma muito breve, gente, porque o encerramento se dá de forma muito breve mesmo, mas dizer que a gente sabe da luta de todos os prefeitos, que a gente sabe da luta da Amig, nós somos defensores dessa luta, quero aqui destacar a luta pessoal do nosso presidente desta comissão, João Vitor Xavier, em prol deste segmento, nós que entendemos, não é, João Vitor, que é importante que nós tenhamos segurança, que é importante que nós tenhamos um avanço em matérias no que se diz respeito a um novo tempo para mineração no nosso país, mas nós não queremos aqui acabar também com esse segmento que é tão importante para mineração, nós queremos é fortalecer esse segmento, e eu digo isso porque eu fui prova de alguns ataques, meu caro amigo Mauro, quando ocorreu o rompimento da Barragem de Mariana de que eu era defensor da mineração, e eu nunca fugi deste debate aqui nesta casa dizendo que eu sou sim defensor da mineração, mas ao mesmo tempo nós queremos uma nova mineração, e nós estamos criando aqui com muito esforço nessa casa uma pauta para a nova mineração que começou na Comissão Especial das Barragens, fruto da questão que ocorreu em Mariana, da tragédia que ocorreu em Mariana, esta comissão rendeu um relatório, e este relatório na Comissão de Meio Ambiente, relatado por mim, nós adiantamos um projeto de lei 3676 de 2016, que foi aprovado em comissão, votado e aprovado em primeiro turno, e está agora em segundo turno, está agora para análise desta Comissão de Minas e Energia, e eu tenho um orgulho muito grande de poder dizer a cada um de vocês que o relator é o nosso presidente João Vitor Xavier, que eu tenho certeza que fará como nós fizemos, irá a Amig pessoalmente, juntamente com a Comissão de Meio Ambiente, para que a gente possa finalizar essa pauta que é tão importante e que tem como prioridade a questão de segurança. Pode ter absoluta certeza meu presidente João Vitor, e nosso presidente da Amig, prefeito de Nova Lima, é que nossas demandas, que as demandas da Associação Mineradoras de Minas Gerais, que foram levadas até a Comissão de Meio Ambiente, já estão todas atendidas em nosso projeto, e eu tenho certeza que nós faremos o aperfeiçoamento com o nosso relator, entregaremos essa pauta, o resultado dessa pauta para todos os municípios mineradores, ainda em 2018, no primeiro semestre, para que a gente possa avançar e trazer, sim, segurança, que eu sei que é tema recorrente de todos os prefeitos mineradores, mas, sobretudo, também um novo tempo de maior gestão da mineração, para que a gente possa usar da mineração para que ela seja, sim, uma ferramenta de desenvolvimento social, econômico, para todas as nossas cidades. Contem sempre conosco para esse tema tão importante, nós somos aqui militantes deste segmento, e, portanto, somos militantes e defensores dos municípios de cada um de vocês, sobretudo também da Amig. Parabéns, Amig, parabéns a toda a equipe da Amig, e vamos juntos buscarmos um novo tempo para mineração em Minas Gerais e no Brasil. Obrigado. Muito obrigado, deputado Thiago Cota, quero aqui dar o testemunho da sua luta, do seu trabalho pela cidade mariana e pelas cidades mineradoras do Estado de Minas Gerais, e cumprimentar o nosso amigo Celso Cota pelo brilhante fruto da árvore, deputado que nos orgulha muito. Deputado e prefeito Vitor Penito, queria fazer um convite a todos presentes, e é um convite histórico, viu, gente? Porque são 18 anos de amizade, nunca vi botar a mão no bolso. Então, hoje teremos um momento histórico, viu, Zé Fernando? Nessa solenidade, o convite do prefeito Vitor Penito. Não, primeiramente, o deputado João Vitor. Eu esqueci de citar aqui o Zé Fernando, que sem dúvida nenhuma, quando ele esteve na Câmara de Deputados, foi também um batalhador, lutando pelos municípios mineradores, e tudo o que está acontecendo aqui, ele fez parte também disso. E o Zé Fernando? Então, o senhor não foi citado aí, mas sem dúvida nenhuma, ele é deputado. É claro que o João Vitor, quando ele falou Vitor, não é o Vitor, é o João Vitor que está convidando, está certo? Porque só o Vitor não tem como, mas o Vitor, só o Vitor não pode, mas o João Vitor, com certeza, ainda mais que ele perdeu uns quilos, está comendo menos, a economia que ele fez, eu tenho certeza, em termos de alimentação, dá para pagar um almoço na década do Sul, a partir de agora. Falou, gente? Todos estão convidados. Falou? Relato de maneira favorável ao convite do prefeito Vitor Penido, que pela primeira vez nesses 18 anos não esqueceu a carteira. Então, gente, queria agradecer a todos. Mauro, muito obrigado, agradeço a sua gentileza, a sua generosidade da presença. Quero aqui de público dizer da alegria que essa casa tem com a sua presença. Para aqueles que não sabem, o Mauro, além do nosso decano na bancada federal, grande representante de Minas em Brasília, é pai do nosso presidente, Adal Clever Lopes, e aqui de público quero tecer a minha homenagem a você pelo brilhante trabalho que a Adal Clever faz na condução dessa casa. Eu estou aqui no meu segundo mandato, há oito anos, e quero te dizer aqui do brilhante trabalho que a Adal Clever faz. E sou autor também do projeto da integração de Minas na área da Sudene. E o Mauro registra que ele é o autor do projeto da integração de Minas na área da Sudene, e projeto que também contou com o apoio do nosso Zé Fernando quando era deputado federal. E, Mauro, recebo aqui de todos os deputados dessa casa o carinho e a admiração do trabalho que a deputada Adal Clever Lopes tem feito na presidência dessa Assembleia, deputado Vitor Penido, nosso reconhecimento à sua luta, à sua liderança com toda a equipe da Amig, a Stael, ao Juninho, todos os prefeitos que se engajaram nessa causa, o prefeito Zé Fernando que quando foi deputado federal realizou um brilhante trabalho na Câmara dos Deputados, todos os prefeitos aqui presentes, não vou nominar porque já estamos ansiosos pelo almoço que o Vitor vai pagar, mas queria agradecer muito à equipe da Assembleia, à doutora Andrelina que conduziu essa solenidade pelo meu gabinete, à equipe da TV Assembleia, assessoria da Comissão de Minas e Energia, à equipe de comunicação da Assembleia, liderada pelo Zé Geraldo, à equipe do cerimonial da nossa Assembleia e à presidência da Assembleia, também na pessoa do nosso presidente, Adal Clever Lopes. Muito obrigado a todos. Eu encerro esta solenidade dizendo que, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convida o público presente primeiro para o almoço do Vitor Penido e depois para a próxima reunião ordinária determinando a lavratura da ata e encerramento.